Fala pessoal, tudo bem? João Pedro por aqui e hoje eu tô fazendo um vídeo diferente Vou fazer um unboxing aqui de algumas encomendas, de alguns produtos que eu comprei da Apple no dia de hoje, tá? E isso aqui eu fico muito feliz de estar fazendo esse unboxing porque quero contar uma história pra vocês De alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar pela internet eu me lembro claramente de eu ter comprado o meu primeiro smartphone que foi inclusive um iPhone, né? Eu comprei ele usado e na época eu fiquei muito feliz com essa aquisição minha e foi muito sofrido, né? Foi muito difícil ter comprado aquele telefone E eu lembro que na época eu ficava pensando assim um dia eu vou ter dinheiro, né? Vou ter dinheiro suficiente pra ir numa loja, comprar tudo novo, comprar tudo atualizado Naquela época eu não tinha dinheiro ainda, né? Mas hoje, graças a Deus, eu consigo fazer isso, tá? Não tô fazendo esse vídeo aqui pra me gabar, nem nada disso mas pra mostrar pra vocês que é possível e era um tipo de vídeo que eu gostava bastante, me motivava bastante quando eu assistia esse tipo de coisa, tá? E igual, como eu tô falando aqui pra vocês eu me lembro claramente disso de eu comprando, eu lembro que eu morava no Rio de Janeiro eu lembro de eu ir na Uruguaiana descendo lá no metrô pra comprar um iPhone usado porque na época eu nunca tinha tido um smartphone antes eu sempre usava aqueles telefones sem ser smartphone, aqueles mais baratos tipo o famoso tijolão mas eu lembro de ter comprado o meu primeiro e hoje em dia, praticamente todo ano eu venho pros Estados Unidos comprar equipamento comprar tudo que a Apple lançou no ano pra mim, tá? Então vou fazer com o unboxing vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês e se você ainda tá se perguntando por que eu tô de óculos escuros eu tô com o teçol meu olho tá um pouco inchado então eu não ia ficar gravando com o olho inchado aqui aparecendo coisa feia mas eu não vou deixar de gravar então eu coloquei aqui o óculos escuro pra tampar o meu olho então vamos lá a primeira coisa que eu comprei foi esse iPhone 11 o iPhone 11, o novo que lançaram vou tirar tudo aqui da caixa depois eu vou tirar um por um é pra vocês então eu comprei o iPhone 11 eu comprei o iPad tá? comprei... o teclado do iPad comprei também esse teclado aqui que é pra minha MacBook que eu tenho e o relógio também é... aquele relógio novo, né? da Apple que é o Watch Apple Watch é... então vamos lá vou abrir aqui um por um, tá? e uma coisa importante tudo isso aqui eu comprei com... com menos de uma semana, né? de trabalho então... você também pode fazer isso tá aqui na descrição eu vou deixar o link dos meus treinamentos pra você que quer aprender a ganhar dinheiro online de verdade mas... vamos lá vamos fazer o unboxing aqui pra quem nunca viu como é que funciona tem tudo muito bem embalado a Apple é muito preocupada com a experiência do cliente, né? isso é bem legal pode ver que... é... é tudo muito bem embalado não é uma embalagem qualquer olha só na verdade eu nem precisava dessa faca aqui pra abrir, tá? olha aqui esse aqui é o iPhone é o mais novo, né? 64 GB então você puxa aqui o plástico abre aqui né? a câmera dele é muito boa fiz uns testes lá quando eu fui comprar então esse aqui é o iPhone novo olha só muito bonito o preço que eu comprei tá? vou colocar ele aqui do lado de cá e aí geralmente ele vem com o quê? vem com o carregador vem com o fone e o cabo pra carregar ele basicamente isso que vem aqui tá a caixa é tudo muito bem feito eu particularmente gosto muito da Apple acho muito interessante as coisas que eles fazem tá? então o primeiro aqui que eu comprei foi o iPhone agora vamos pro próximo vou mostrar o iPad que eu comprei foi o iPad Air 64 GB mesma coisa nem precisa de faca e nada pra abrir foi tudo é tudo muito bem pensado tá? então vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês olha só como é que é esse como é que é esse aqui aí pronto também comprei o Black pode vir aqui ali que é da capinha eu gosto mais de preto não gosto contra o branco aqui também novinho mesma coisa vem com o carregador manual aqui ó pecinha pra carregar quadradinho pra carregar aqui tá o iPad também que eu comprei comprei aqui o teclado pro iPad se eu usar você coloca o iPad aqui nele eu vou abrir aqui pra gente ver como é que é deixa eu ver como é que eu vou fazer esse aqui já não tem o o plástico que ajuda não esse aqui eu vou ter que usar os métodos antigos aí de abrir vamos ver aqui beleza aqui tá a capinha depois eu vou montar aqui direitinho depois que eu terminar de girar o vídeo muito boa também tá agora vamos ver aqui o que é mais esse aqui é o teclado pra você pode conectar no iMac ou no Macbook vou abrir ele aqui também vamos ver aqui também teclado também é legal que ele é pequenininho muito leve é impressionante quando as coisas da época são leves e pra gente fechar aqui o relógio mais novo esse aqui também não precisa da faca eu tenho um negocinho que você abre você abre aqui vamos ver aqui o que é mais a missa aqui assim aqui a correia dele a pulseira e aqui o coladinho olha o tamanho disso aqui achei que ia ser engraçado porque ele ficava pra carregar as coisas então é isso aí aqui também aqui dentro vai vir então a pulseira você consegue trocar facinho o cara lá me mostrou a pulseira do relógio tem a pulseira dentro pode ver que eles estão extremamente preocupados com a experiência de você abrir o negócio não é uma caixa qualquer foi bem pensado aqui a pulseira do relógio também bom pessoal então é isso grau nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês que é possível lembro claramente de alguns anos atrás indo na Uruguai como eu falei comprando iPhone usado foi o primeiro iPhone que eu tive e hoje como eu falei todo ano praticamente eu vim para os Estados Unidos pra comprar tudo do mais novo que foi lançado e você também pode fazer isso tudo isso aqui esse resultado tudo isso aqui eu comprei com dinheiro que eu ganhei pela internet minha vida era totalmente diferente antes de eu começar a trabalhar pela internet hoje eu consigo ter a vida que eu sempre saí então olha só como eu falei o link dos meus treinadores que vai estar na descrição pra você que aprender a ganhar de verdade o que a gente faz na prática já há bastante tempo desde 2014 fazendo ganas todos os dias e é isso aí não deixe de se inscrever no canal e deixe um comentário o que você acha desse equipamento se você gosta da Apple se você não gosta deixa aí nos comentários que eu vou estar interagindo com você e te responder beleza? mais uma vez não deixe de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo grande abraço tchau